É saudade então, e mais uma vez De você fiz o desenho, mais perfeito que se fez Os traços copiei, do que não aconteceu As cores que escolhi, entre as tintas que inventei Misturei com a promessa, que nós dois nunca fizemos De um dia sermos três Trabalhei você, em luz de sombra Era sempre, não foi por mal Eu juro que nunca quis deixar você tão triste Sempre as mesmas desculpas De desculpas nem sempre são sinceras Quase nunca são Reparei a minha tela, com pedaços de lençóis Que não chegamos a sujar A pação fiz com madeira Da janela do seu quarto Do portão da sua casa Fiz paleta e cavalete E com as lágrimas que não encaram com você Estilhei Olho de linhaça Que tá sua cama Arranquei em pedaços Que tá em estilete De tamanhos diferentes E frios Então Pincéis com seus cabelos Calou no batom que roubei de você E com ele marquei Dois pontos de fuga E rabisquei meu horizonte E era sempre E era sempre Não foi por mal Eu juro que não foi por mal Eu não queria machucar você Eu acredito que isso nunca vai acontecer Mais uma vez E era sempre, sempre o mesmo Novamente A mesma traição Às vezes Às vezes É difícil Esquecer Sinto muito Eu não moro mais aqui Eu não moro mais aqui Sinto muito Eu não moro mais aqui No que eu finjo Eu acredito no que invento Nada disso aconteceu assim Não foi desse jeito Ninguém sofreu E é só você Que provoca essa saudade e magia Tentando pintar essas flores com o nome De amor perfeito E não te esqueças de mim E não te esqueças de mim Eu Pablo Me tenho que ler Eu conheço Eu entendo Eu te esqueça de mim Eu tenho que ler